Desde o princípio, não há pausa, eu te ligo. Acabam todos os leitos, deslizas, deslizas. Conte! Vamos! Suba! Bacou, presa! Suba! Prende! Ok Vai lá, Lalo Aco Aco Baixo, agora Ok Chiro Frente Sube Bajo Lago Sube Frente Bajo Lago 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 Ok, dos giros Bórenlo Giro, bien Bien que los quiero, ¿vale? Así sacamos los brazos de la mano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos pasando, patrillo, tres Sexto punto Ahora Abogó Alza un poquito más la rodilla Inspírate Cambia la pierna Vamos, semicia Pásame Ahora Eso Fuera Sí, move tu cabeza Orera Solo la cadera de tu cabeza Pasamos, brazos Tien Tien Ocho Punta Punta Pointta Separa Bien Última Ré Agora vou fazer quatro giros completos, vale? Quatro, e eu me quedo com o braço girando. Vamos para o outro mesmo braço. Giro, vai! Uno, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. de lado esquerdo, no quanto para o outro. Uh, uh, um, set. Um, set. Um, set. Um, e aí? Olha aí. Um, set. Um. Um, set. Um. Um! Um, set. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.